Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Tietchan Laísa trazendo agora para vocês as explicações do nosso patch final avaliativo para o sétimo ano do ensino fundamental. Let's go! Aqui nós temos as unidades temáticas, os objetos de conhecimento e as habilidades. Atividades Read the text and answer the questions. An intriguing story of hers which happened during a dinner party she hosted. After the meal, people started to make small talk. Interestingly, one of the issues which came up was language learning. Across the table there was a surgeon, a lawyer and an agriculture engineer. They all happened to have different opinions about an issue Jennifer knew so well. Judgments such as, the best method to learn a language is, language teachers suck because, and the only way to learn a language is, had emerged. Incredibly, no one asked her where she stood on the issue. Among many wrongly derived opinions she thought, oh, it's just not worth it, and she silenced. O título, we need to talk about the teacher in the room. Now, mark the correct answer. A respeito da frase em negrito sublinhada no texto e dentro do contexto, pode-se concluir que... Essa última frase que está aqui, pessoal. Oh, it's just not worth it. O que você pode concluir dessa frase? Na A, a professora acha que não vale a pena discutir a respeito da língua com esses profissionais. Na B, a professora acha que vale muito a pena discutir com eles sobre o assunto. C, a professora acha que esses profissionais são extremamente bons. Ou na D, a professora acha que o assunto não é do conhecimento dela. Questão número 2. De acordo com a imagem, responda. A professora dentro da sala de aula é um exemplo de coragem, força e vontade de ensinar. Portanto, deve ser valorizada. Analisem bastante essa imagem que está aqui, pessoal. Professora... Aqui. Na B, a professora dentro da sala de aula é fraca diante de tantos obstáculos, mas mesmo assim deve ser valorizada. Na C, a professora dentro da sala de aula é desanimada com o método de ensino, por isso não deve ser valorizada. Tadinha. E na D, a professora dentro da sala de aula busca melhorar seu método de ensino cada dia mais e quer ser valorizada. Qual dessas frases vocês acham que está de acordo com essa imagem aqui, que está aqui ao lado que eu já marquei para vocês? Analisem e marquem a resposta correta. Questão número 3. De acordo com a questão 1, todos os verbos estão no simple past, ou seja, no passado. Então, vocês vão copiá-los aqui. Procurem no texto. Pronto. Ó, por exemplo. Vou dar um exemplo para vocês. Happened. Este verbo está no passado e ele é um verbo regular, porque eu sei que ele termina em AD. Vou deixar para vocês, na descrição deste vídeo, o vídeo sobre passado, que eu fiz especialmente para vocês. E vocês assistem, tirem suas dúvidas, aprendem um pouquinho mais, ou quem esqueceu, relembre, para completar aqui. Porque vocês têm que saber a diferença dos verbos regulares e irregulares, ok? Veja as imagens e responde as perguntas abaixo. Aqui nós temos um monte de emojis. Hello. LOL. Oh, no. I love you. I miss you. OMG. Cool. Sorry. IDK. Wow. Primeiro, vou passar para vocês algumas explicações. Hello. Vocês já sabem que é oi. Alô. LOL. Significa laughing out loud. Ou seja, é o nosso kkkk, quando você dá uma gargalhada, uma risada alta. No. Vocês já sabem. I love you. Eu espero que vocês saibam também. I miss you. Eu sinto a sua falta. OMG. OMG. Oh, meu Deus. Cool. Legal. Sorry. Sinto muito. IDK. I don't know. Significa eu não sei. I don't know. Uau. Isso você já conhece. Agora responda em português a questão abaixo. Você costuma usar os emojis em suas mensagens de texto? Com qual finalidade você os utiliza? Ou seja, uma questão pessoal. Você usa emoji? Com qual finalidade? Por que você usa? Responda aqui de acordo com a sua opinião. Ok? Na 5. Marque a tradução correta para as mensagens. Hum. Quem prestou atenção na explicação da teacher já sabe. OMG and sorry. O que elas significam? Olá. E até logo. Oh, meu Deus. E desculpe. Tchau. E oi. Tudo certo. E desculpe. 6. Observe as carinhas abaixo. Agora dê um nome a essas carinhas usando os adjetivos a seguir. Olha. Essa carinha tem cara de tired, hungry, happy, angry ou sad. Porque eu não trouxe a tradução para vocês. Porque eu quero que vocês pesquisem. Se eu trouxer a tradução, eu já dou a resposta. Ok? Então, quem não sabe o que significa. Se bem que essa tá bem fácil, né gente? Procure aí no Google Tradutor. Algum dicionário. O que significa tired. O que significa hungry. O que significa happy. O que significa angry. E sad. São sentimentos. E aí vocês vão escrever. Essa carinha tá com cara de quê? Tired, hungry, happy, angry ou sad. E essa aqui. É só escrever a palavrinha. Uma dessas cinco que estão aqui. Então, vocês vão gastar duas palavrinhas. Sobrarão três. Autoavaliação. O que é autoavaliação? É a hora de você refletir sobre o que você aprendeu ao longo do ano. Leia com atenção cada afirmativo e escolha a opção que melhor representa a sua compreensão de cada uma delas. O que é autoavaliação, pessoal? É você parar e pensar, né? O que você aprendeu. Porque esse ano tudo foi muito diferente. Ninguém esperava que nós ficássemos o ano todo em casa. Todos aprendendo a distância. E como tudo é diferente, né? Vocês não estão na sala de aula, na presença dos professores, dos colegas. Então, vocês devem parar agora e refletir e marcar aqui dizendo a verdade. Por exemplo. Olha, primeiro. Consegui interpretar e entender os textos apresentados a partir da identificação de palavras semelhantes às escritas em português. Você consegue identificar essas palavras? Sabe aquelas que parecem muito em inglês e português? Você sabe encontrá-las no texto? Quem consegue, marque sim. Quem sabe algumas, marque aqui em parte. E quem não consegue perceber nada, não entende nadinha, marque e não. Consegui ampliar o vocabulário a partir da leitura de diferentes textos. Como assim, teacher? Esse ano vocês ficaram mais em casa, tiveram mais acesso à internet. Vocês estudaram mais inglês, por exemplo, jogando videogame, assistindo séries com legendas em inglês. Ou uma das coisas bem legais, gosta de uma música em inglês, pega a letra dela em inglês. Hoje na internet tem muitos sites que ajudam com isso. E aí com a letra você aprende a cantar. E aí você aumenta o seu vocabulário. Você fez isso? Quem fez? Sim. Coloque aqui. Quem fez alguma... Ai, teacher não gosta de música não, mas eu gosto de videogame. Marque aqui. E quem não fez nadinha disso, põe aqui no não. Identifiquei a finalidade de um texto escrito em língua inglesa a partir da observação da estrutura. Por exemplo, qual é a finalidade de um texto? Um manual de instruções. Ele tem um jeito de ser escrito e a finalidade dele é ensinar você a usar alguma coisa. Um celular novo, por exemplo. Então, você consegue só de olhar saber que tipo de texto é aquele em inglês? Quem consegue, marque sim. Quem sabe alguns, mas não sabe todos. Põe em parte. Quem não sabe nada, marque não. E a última, reconheci o assunto principal em diferentes textos. Ou seja, eu não consegui entender tudo, teacher. Não sei tudinho, mas alguma coisinha, pelo menos o que estava falando no texto, eu consegui. Então, marque sim. Alguns eu consigo, outros não, teacher. Marque em parte. E quem não consegue entender nadinha, marque aqui no não. Ok? E assim, nós finalizamos. Congratulations, parabéns para quem chegou até aqui, gente. Foi uma jornada e tanto, né? Mas graças a Deus a gente está terminando. Parabéns a vocês e a gente se encontra na correção. Bye, bye. E aí